Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos à nossa Arena da Palavra. Eu sou Dani Nega e estou aqui para bater um papo com gente que vive, convive e sobrevive de literatura. E hoje a gente vai conversar com a Júlia de Souza, que é uma das finalistas do prêmio Oceanos de 2020, com o seu livro As Durações da Casa. E a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre música e poesia. Vamos falar sobre a capacidade da poesia de captar os lapsos da realidade e também dos desafios da poesia declamada. Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso Arena da Palavra. Eu acho que para começar, para abrir, você podia dizer para a gente quem é a Júlia. Eu sou uma poeta e tradutora de São Paulo e, enfim, tenho trabalhado com as palavras já há muito tempo. Sou formada em Letras pela USP, também fiz mestrado lá e cada vez mais percebo que as palavras são o meu meio de vida. E há quanto tempo você escreve poesia? Eu não sei dizer exatamente, mas acho que pelo menos há 15 anos, assim. Bastante tempo. É, é bastante tempo. Eu acho que no começo da faculdade eu comecei a me deparar mais com esse desejo e tal. Mas, enfim, hoje quando eu olho para trás, para as coisas que eu escrevi é um pouco constrangedor. É mesmo? Às vezes eu olho para umas coisas que eu escrevi também de letra e falo, meu Deus do céu. Mas tem uma amiga minha, não sei se você conhece a Erlen Oleria, uma cantora. Não, eu não conheço. Uma grande cantora, maravilhosa. Ela vai lançar um disco agora só com músicas que ela escreveu na infância e na adolescência. Nossa, que incrível. E aí a gente parou para escutar o disco. Tem umas coisas que são tão ingênuas, mas é tão bonito que você escreve aquilo que você é naquele momento, né? É, eu acho que a gente vai tomando distância, se aproximando, distanciando e uma hora a coisa volta a fazer sentido, né? Você vem da música, não? Ou a música te levou para a poesia? É, eu acho que meu primeiro contato com a forma poética foi através da música popular brasileira, né? Então, eu sempre escutei desde criança muito Caetano, Gilberto Gil, Rita Lee. E eu acho que isso despertou muito interesse pelas palavras e pela, enfim, articulação da palavra com a melodia e tudo. Porque acho que a princípio, quando a gente ouve uma música na infância, muitas vezes a gente pronuncia, decora até a música, mas não atina tanto para o significado de cada palavra, né? Ou então interpreta mal. Eu tenho uma história engraçada que eu ouvia muito de Gilberto Gil, né? Quando saiu aquele disco acústico dele, ele ficou, riscou no toca-discos. E aí a música Abacateiro, né? Que é maravilhosa. E eu tinha, sei lá, devia ter uns oito anos, não sei. E eu achei durante anos que o abacateiro, com quem o Gil fala na música, era um vendedor de abacate. E não a árvore abacateiro. E não é um vendedor de abacate? Não é. É um abacateiro, né? Surpreendentemente. Então, acho que essa curiosidade pelas palavras desses mal entendidos, né? Que vão se revelando ao longo do tempo, foram me fascinando bastante, enfim. É que a música tem uma métrica que você sempre vai escutar a poesia daquele jeito, né? Uma poesia escrita, você pode ler ela de várias formas. Pode te levar para outros lugares, assim. É, eu acho que essa questão da voz na poesia tem ficado mais presente para mim. Mas eu, durante muito tempo, tive uma relação um pouco instável com a minha voz, assim. Acho que muita gente já sentiu isso, né? Um estranhamento com a própria voz, enfim. E aos poucos, aí em algum momento eu comecei a fazer aula de canto, por hobby, assim, né? Porque, sei lá, sempre gostei disso. E isso me ajudou a me familiarizar um pouco mais com a minha própria voz. Mas, mesmo assim, em vários momentos da minha vida, a fala se tornava um pouco custosa, sabe? Para mim. E aí eu acabei até falando sobre essa questão da voz nesse último livro e tal, sobre como a voz, o estranhamento da voz tem a ver com o fato de que ela é algo que sai do corpo, né? Que se lança para fora, mas que também volta imediatamente através da escuta. Então, enfim, acho que é uma questão para mim. Começando a frequentar leituras e tudo mais, e ouvindo alguns poetas, e principalmente algumas poetas mulheres que sabem ler muito bem, eu acabei incorporando isso na minha prática, a princípio de uma forma solitária. Então, eu comecei a dizer os meus poemas em voz alta enquanto eu escrevia. E acho que isso transformou bastante a minha escrita, sim. Entendi essa coisa da voz. É bem louco, né? Porque eu também tenho algumas questões com a minha voz. Porque eu canto rap, e aí quando eu vou gravar, eu acho que tudo está numa região muito aguda. E os registros sonoros que a gente está acostumado a escutar dessa linguagem, são vozes um pouco mais graves. Sim, robustas, assim, né? E mais encorpadas, né? E aí eu escuto e falo, nossa, mas não está chegando, tem alguma coisa errada. E aí eu estou aprendendo que é isso. A nossa voz é uma identidade nossa, né? É também um dos nossos cartões de visita, assim. Então, é o que você é, a sua voz é o que você é. É uma particularidade sua e isso é o mais bonito. Sim, sim. Porque ninguém vai cantar rap do mesmo jeito que eu, e ninguém vai declamar uma poesia, né? Sim, sim. Do mesmo jeito que você. E eu acho que é esse exercício mesmo, de ir falando aos poucos, de se mostrando, de se apresentando com a sua voz, né? Se acostumar também a própria voz, né? Assim, acho que isso demora às vezes para acontecer. Se escutar, né? Sim. E você tem frequentado, você falou que você está frequentando agora esses espaços onde vocês lêem as próprias poesias. São Sarau, Islã? Islã, eu confesso que eu nunca frequentei, assim, é uma falta. Eu quero muito conhecer. Acho que eu fiquei um pouco limitada a um circuito que trabalha mais com a leitura de poesias, né? Então, não tanto com o improviso ou com a competição. Com a competição, que você não tem essa coisa na competição, né? O Sarau não, você só vai para compartilhar. Exato. Mas o que tem acontecido bastante são eventos que celebram autores ou lançamentos de livro em que poetas são convidados para fazerem a leitura daqueles poemas, né? Então, às vezes, eu sou convidada para fazer isso. E aí é um treino, enfim. Também, no começo, eu era super tímida. Ainda sou um pouco. Mas, semana retrasada, por exemplo, teve um evento na Gato Sem Rabo, é uma livraria que só vende livros de mulheres. E foi um evento de celebração dos 70 anos que a Ana Cristina César teria feito esse ano. Então, foram vários poetas, várias poetas, na verdade. A gente fez um pequeno sarau. Então, cada uma escolheu três poemas da Ana Cristina e a gente foi se revezando. Enfim, foi muito legal. Então, é esse tipo de coisa que tem acontecido mais comigo, por enquanto. Declame mais. São as várias facetas de um poeta. Tem um poeta que é o da palavra, tem um poeta que é da escrita, tem um poeta que é o do corpo. E aí a gente vai achando várias formas de manifestar poesia, de dizer poesia. E você tem uma coisa nas suas poesias, que é um lance de capturar lapsos da realidade. Eu queria que você falasse o que são esses lapsos. Nossa, é difícil dizer, até porque são lapsos. Mas acho que tentar captar momentos de indefinição ou de indeterminação. Por exemplo, momentos em que a linguagem falha e que a gente acaba se identificando ou se aproximando de seres ou de coisas que são não humanas. Então, me atrai muito a figura dos animais, a questão da loucura, da demência. Então, são esses estados um pouco gaguejantes, em que a gente perde a capacidade de articulação. E acho que também trabalhar com lapsos temporais, ou com essas idas e vindas do tempo. A questão da memória é super importante para mim. Então, acho que eu tento perceber como a história, os corpos se imprimem nos lugares e nas coisas. Acho que são questões que eu estou trabalhando bastante. E eu gosto também de pensar em mal entendidos da língua, em palavras que podem significar duas coisas ao mesmo tempo. E também, sobre os lapsos, eu gosto muito, uma prática que eu tenho tido, é de ficar muito atenta às coisas que os meus amigos e amigas, que não são poetas, mas que no meio de uma conversa dizem coisas muito inusitadas e que aquilo, na hora eu pego o celular e anoto, e aquilo vai parar em algum poema, sabe? Como é que foi que uma amiga minha disse? A gente estava conversando e, sei lá, depois de uma cerveja ou outra, em vez de falar luvas de pelica, ela falou luvas de pelanca. Então, essas coisas eu gosto, acho muito curioso, enfim, e vou anotando. Em uma outra conversa, uma amiga mineira, a gente estava falando sobre religiosidade, Deus, e ela é uma pessoa que tem uma, enfim, uma relação com isso, muito mais do que eu. E a gente pediu que ela explicasse, então, o que era Deus para ela. E ela ficou muito atrapalhada, né, para responder essa pergunta que, aliás, é muito difícil. E aí ela respondeu, Deus é um trem. Então, tem esse trem mineiro, né, que é uma coisa, mas também é linda essa imagem, né, de Deus como uma coisa que atravessa, enfim. Então, esse tipo de fala, que às vezes é um lapso da linguagem, enfim, uma falta de capacidade de explicar as coisas, enfim, ou, enfim, essas expressões me comovem bastante. E só a poesia como estrutura dá conta de... É, de incorporar e tal. Você tem quantos livros de poesia? Eu tenho dois e meio. Dois e meio? Um que tá para nascer. Não, na verdade, eu tenho o primeiro livro, que é o Covil, que é de 2013. E no meio, depois eu fiz um mini livro, por isso que eu falo dois e meio, que é um... A minha editora, as sete letras, tem uma coleção que chama Mega Mini. E são livros bem pequenininhos, assim, com no máximo 15, 20 poemas, que saem numa tiragem mais curta e tal. E, em geral, são livros que têm um motivo mais orgânico, assim. Então, o meio livro é uma plaquete, né? E aí, depois veio... Poquete. É, um poquete de poesia. E depois, o mais recente é As Dorações da Casa, que é de final de 2019. Esse que foi finalista do Prêmio Oceanos, né? De 2020. Isso, exatamente. Eu acho que foi uma coincidência um pouco triste, mas também interessante, porque o livro saiu no final de 2019 e, um pouco depois disso, veio a pandemia, né? E a reclusão compulsória de todos nós em nossas casas. E é um livro que trabalha, essencialmente, essa questão da casa, né? Então, de repente, ele começou a reverberar mais, né? E ganhar novos sentidos, porque, afinal, estávamos todos confinados e lidando com essa questão da casa, né? Presos. E lendo mais. Eu acho que as pessoas leram mais. Isso foi a única coisa boa, assim. Mas a casa que está nesse livro, não... A princípio, não é uma casa metafórica. É uma casa real, que é a casa onde eu nasci e cresci. E hoje voltei a morar lá, enfim. Daí, acho que essa questão da memória, de tudo que... Essas camadas que vão se acumulando, né? De acontecimentos, coisas, objetos, limo sobre os tijolos, enfim. Plantas que nascem e morrem. Tudo isso começou a me interessar, né? E pensar em como as casas, assim como a gente, elas envelhecem. Então, isso que me motivou, assim, a escrever esse livro. A Gato Sem Rabo é uma livraria independente, de rua. É localizada na Vila Buarque, aqui no centro de São Paulo. A gente propõe um recorte de mundo, em que a gente deixa no centro do debate literário mulheres, pessoas trans e travestis. Quando você entra aqui na livraria, não tem nada escrito, né? Assim, uma livraria feminista. Então, quando você olha aqui dentro, procurando entre as estantes algum título que te interesse em determinada sessão, seja em humanidade, seja em estética e teoria da arte, cinema e teatro, crítica cultural e literária, uma sessão de ficção, poesia, se você estiver atento, você vai perceber que todos os livros são escritos por mulheres. Tem um pouco essa... Eu acho que esse cuidado com acervo, que faz muita diferença, assim. A gente está aqui na frente do Minhocão, que é um parque da cidade. Ele ainda está fechado para pedestres durante a semana, mas ele já é um símbolo da conquista do espaço público pela força da população. Então, a gente abrindo a livraria aqui, nesse lugar que estava fechado durante 20 anos, a gente teve uma reforma bem pouco intervencionista, assim. Criamos um banheiro com acessibilidade e fizemos essa ocupação periférica das estantes. Então, você chega, você é abraçado, assim, por esses livros, pelos livros todos que estão aqui. Quando eu comecei a pensar o projeto aqui, foi em 2018, eu sentia falta, como leitora, de um espaço que pudesse acolher essas vozes, de um espaço em que eu pudesse buscar essas leituras. À medida que eu ia nas livrarias, e eu não encontrava mulheres nas estantes de filosofia e de estética. Então, é curioso até que, até hoje, quando eu vou visitar outras livrarias, a gente ainda tem que fazer esse trabalho de escavação, assim. Por isso que é incrível como a gente ainda consegue ter uma relevância aqui com essa pesquisa que eu, que as livreiras, fazemos aqui. A Gato Sem Rabo, ela abre de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. Nos sábados, a gente estende uma horinha a mais, a gente fecha às 18 horas. Nós temos, com cada vez mais frequência, feito encontros aqui na livraria. Esse foi um dos grandes motivos, né, de pensar um espaço físico dedicado a esse acervo, né, para que esses eventos, esses encontros pudessem acontecer. Nós temos feito saraus, conversas literárias. Então, são oportunidades de a gente aprofundar em determinados livros que a gente ama, que a gente gostaria de ouvir a experiência da tradutora, da editora. Ainda é um prazer organizar esses encontros, pensar nessas conversas, ter contato com essas pessoas incríveis que estão trabalhando no mercado literário aqui no Brasil. E como está a Júlia, a Júlia poeta, pós-pandemia? Você está conseguindo produzir, escrever? É uma pergunta muito boa. Durante a pandemia, eu escrevi muito pouco poesia, assim, né, justamente por isso que eu contei, de como eu fico estimulada pela fala das pessoas e tal, nesses momentos mais inusitados ou descontraídos, acabou que eu fiquei muito carente disso, né, porque a gente não tinha mais a possibilidade de ir para o bar, de ir para uma... assistir um filme no cinema, enfim. Então, acho que essa produção poética foi ficando um pouco mais difícil para mim. circular pelos lugares, acho que a questão da viagem também, da viagem e dos deslocamentos também me interessa muito. Então, eu fiquei bem enrijecida, assim, né, nesse período. Você também voltou a escrever agora? Não, e aí, durante a pandemia, eu escrevi muito prosa. Escrevi muito sobre poesia, porque como eu tenho essa formação na letras, também tem um trabalho de crítica, né, que eu faço. E eu comecei a escrever contos, crônicas, parti um pouco para esse lugar, já que a poesia não estava fluindo. Mas, agora, eu voltei a conseguir escrever algumas coisas em versos. Como que é o seu processo de criação individual, assim? Você falou que você foi para a poesia através da música. Quando você está escrevendo, você pensa na sonoridade das palavras? Ou já, o desenho da métrica já vem junto com a escrita ou não? Isso é uma coisa que vem depois ou não tem isso? Quando eu comecei a frequentar essas leituras de poesia, eu ouvi, assisti a uma poeta que se chama Bruna Beber, que também é do Rio de Janeiro. E eu fiquei muito impressionada com a forma como ela lia os próprios poemas e poemas de outras pessoas, com uma cadência impressionante, assim, uma capacidade de articulação das palavras. A partir daí, eu comecei a, durante a minha escrita, também falar o que eu estava escrevendo. Então, sei lá, chegava a uma primeira versão do poema, lia aquilo, via se tinha um encadeamento, um ritmo, né? Ou mesmo a cada verso, já ir falando sozinha aquilo. Isso, acho que, transformou muito a forma da minha poesia, sabe? Mas tem outras coisas que me despertam esse processo de escrita, que são a própria leitura, muitas vezes nem de poesia, muitas vezes eu leio um ensaio, ou uma reportagem, ou, enfim, um livro de memórias e tal. E aquilo me dá um desejo de escrever, sabe? Me puxa um fiozinho, assim. Então, eu sou uma anotadora compulsiva, sabe? Até porque minha memória é um pouco capenga. Então, tudo que eu leio, eu já vou fazendo os post-its e anotando, e às vezes já transponho para alguma coisa que eu vou produzir a partir daquilo. Ou então, assistindo um filme, enfim, esse tipo de coisa. Nossa, eu tenho uma memória boa, mas eu confesso que depois da pandemia, depois do Covid, eu estou esquecendo de tudo, de tudo, de tudo. Eu não tive Covid, que eu saiba, mas acho que também piorou a minha. Para além dessa coisa dos lapsos, da realidade, da memória, tem alguma outra coisa, assim, que te movimente para a escrita? Tem alguma outra coisa que te provoca, assim, para escrever? É, eu acho que estou num momento de tentar perceber o que vai me motivar a partir de agora, sabe? Não que eu tenha esgotado esses temas já, porque acho que eles são universais e tal, para todo mundo. Mas, esses dias eu escrevi um poema de amor, por exemplo, que não é o meu forte, nunca foi. Mas, acho que o erotismo está presente de alguma forma na minha escrita, mais sutilmente. Olha o erotismo. É, olha o erotismo. Um beijo para a Eliane. Mas, enfim, acho que eu estou tateando agora, sabe? Vamos ver, voltar para o mundo e perceber o que vai me instigar dessa vez. É, o que vai me provocar. Eu vi que você está com um livro que você me mostrou, que é o seu, né? Sim, esse aqui. Que é esse aqui. Derações da casa. Essa capa foi feita para o livro, por uma grande amiga minha, que é uma artista aqui de São Paulo, chama Guga Chabson. E a gente trocou muito durante o meu processo de escrita. e ela foi desenhando, enfim, e aí a gente chegou nessa capa que eu acho muito bonita. E esse? Então, eu trouxe esse livro porque eu estava pensando no que eu tenho lido de mais impressionante, sabe? Sabe o que eu ia te perguntar? É. O que você está lendo, ultimamente, que tem... Então, aí eu te respondo uma das coisas. Esse livro acabou de sair, A Água é uma Máquina do Tempo. É uma coleção, faz parte de uma coleção que chama Círculo de Poemas, que é uma parceria da editora Luna Park com a editora Fósforo. E eles estão publicando um livro e uma plaquete por mês. É uma coisa bem intensa. E aí eu nem dou conta de ler todos, mas esse aqui, da Aline Mota, eu abri desde o princípio, eu fiquei muito... muito tomada, sabe, pela leitura. E você já leu ele todo? Já li ele todo e... Tem alguma que você goste muito e que você... Eu posso ler alguma coisa. Eu vou ler esse aqui que não tem título. Eu arrumo gavetas no ar. Estão abarrotadas de coisas. Tiro uma de cada vez. Um passo pesado pela casa. Vou ser descoberta. Comecei pela gaveta de cima. Ainda faltam as outras. Se me pegarem mais uma vez conversando com a voz, vão me chamar de doida e não arranjarei marido. Procuro disfarçar meus movimentos sussurrando, como se fosse música. E finjo que não vejo a bagunça. Sinto um olhar de pena na minha direção, mas já passou. Alívio. Agora posso recomeçar o trabalho. Tenho tanto a fazer. Que bonito. Bonito, né? E, Júlia, para além da... Aline Mota. Aline Mota. O que mais você tem lido, assim, de autores, escritores e escritoras jovens? Eu tenho lido, eu li recentemente, o último livro da Ana Martins Marques, que é uma poeta mineira, e que foi uma das autoras que, enfim, que me levaram a seguir escrevendo, porque acho que ela trabalha com questões muito semelhantes às coisas que me interessam, né? E esse último livro dela chama Risque Esta Palavra. E aí eu fui chamada por uma revista para escrever sobre o livro. E foi uma honra, assim, porque eu já admirava ela muito. O que mais? Tô lendo agora um livro da Patti Smith, que se chama Devoção, que é um livro que mistura memórias e narrativas de ficção. Acho que são as últimas coisas que me pegaram mais, assim. Você falou que você começou a fazer aula de canto, né? Aí você começou a escrever e depois você teve esse desejo de começar a ler os seus próprios poemas. Você tem algum outro desejo, assim, para além de só escrever e recitar poesia? Você tem um desejo de, sei lá, compor músicas ou escrever um, sei lá, um romance, uma literatura, não sei. Você tem isso? Eu tenho várias vontades, assim. Acho que muito do que tem me motivado agora também está relacionado às artes visuais. Eu tenho escrito também para exposições e tal. E muitos dos livros que me fascinam também trazem imagens, né? Como esse daqui. O meu primeiro livro, Covil, ele tem ilustrações que são minhas, desenhos que eu fazia naquela época e tal. Mas eu parei de desenhar também, assim como eu parei de cantar. Mas eu tenho vontade de voltar a fazer isso, né? Não só desenhar, mas trabalhar com imagens de arquivo. E acho que é uma coisa que, enfim, me motiva e me interessa muito. E a ficção também e trabalhar essa questão da memória, né? Eu estou escrevendo um ensaio que pode se tornar um livro sobre a questão da memória e da demência. Porque o meu pai teve uma demência durante dez anos e isso, enfim, alterou totalmente a minha relação com ele e com a noção de memória, de história e tal, né? Então, é uma escrita mais ensaística e, enfim, eu tenho vontade de perseguir isso, porque às vezes eu abandono, né? Retomo, mas... Eu acho que isso é legal, esse seu desejo de ter uma coisa do canto, da música, da poesia declamada, das parcerias, da criação coletiva, as várias possibilidades de criação. E são inúmeras, né? As parcerias que a gente pode fazer, assim, isso é muito legal. E onde a gente te acha nas redes sociais, para quem quiser encontrar seus livros, seus dois livros e meio? Então, eu tenho uma conta no Instagram, que é juliadesouza, com Z, underline. E os meus livros estão todos no site da editora Sete Letras. E também em sites de livralias e tal. Mas é legal comprar direto da editora também, para dar uma força. Ah, e na minha conta do Instagram eu também coloco, né? Posto muita coisa relacionada ao que eu estou lendo, o que eu estou observando e tal. Então, tem uma certa... acompanha um pouco o meu processo, sabe? É isso, gente. Quem quiser, eu já tenho o meu, vou ganhar um autógrafo. É só entrar lá, da Júlia. Júlia, para quem está começando agora, qual a mensagem que você deixaria, assim, para um jovem, ou para uma jovem que tem o desejo de escrever poesia? Ah, eu acho que persistir e compartilhar o que está escrevendo com outras pessoas. Não necessariamente com poetas, porque às vezes você não conhece nenhum outro poeta, enfim. Mas para os amigos ou para alguém da sua confiança, um professor, né? Um parente, enfim, receber esse tipo de retorno, sabe? Um retorno que não é especializado, sabe? A pessoa não precisa saber, enfim, os sonetos do Shakespeare para conseguir entrar em contato com algo novo, enfim, com um poema. Eu acho que isso foi essencial para mim, sabe? Trocar e finalmente ter coragem de mostrar para as outras pessoas. Eu acho que esse é o conselho que eu daria, o principal. E ler bastante também. Ler bastante, escutar. Escutar música, frequentar os saraus slams e tudo. Saraus slams, se alimentar de poesia. Sim, exatamente. É isso, tá certo. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, foi uma delícia a conversa. Digo mesmo, muito obrigada. Esse foi mais um Arena da Palavra. E para você que curtiu esse papo gostoso, delicioso aqui, e que está afim de curtir tantos outros, é só se inscrever no nosso canal do Polo Cultural, ativar o sininho lá e seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que vai acontecer, certo? É isso. Até a próxima. E aí